Apesar de ter menos flores este ano, as olho de boneca comum aqui estão com uma floração bonita, olha. E o vegetal também. Mas nem se compara com as outras florações. Esse ano ela floresceu bem pouco, olha. Tá com uma flor bem bonita, essa floração acontecendo em setembro. Normalmente ela acontecia em agosto. Mas devido ao clima diferenciado deste ano, um clima mais poluído, mais seco, a umidade do ar muito baixa, elas atrasaram as florações. Aí eu tô registrando aqui essa floraçãozinha, porque eu achei que elas nem iam florescer esse ano. Provavelmente, né, já que ela tá dando poucas flores este ano, quem sabe no próximo ano elas consigam florescer um pouco mais. Mas mesmo assim, é muito gratificante ver as florações dela aqui, olha. Eu tenho ela em vários lugares. Tenho na árvore, tenho no tronco seco aqui de EP. Mas a que floresceu um pouquinho melhor é a que está na árvore. A que tá no coqueiro, nos outros lugares, floresceu bem pouco. Até essa orquídea aqui também, que é um dendobre, olha. Teve pouca floração. Mas é assim mesmo, né? Cada um dá o que pode. Se ela floresceu esse tanto esse ano, é porque tinha que ser assim, né? A natureza é sábia. E olha só. E além disso, as florações estão passando muito rápido. Ela desabrocha. Passam umas semanas, as flores já estão murchando. Eu acredito por causa do clima mesmo, né? A baixa umidade do ar. Mesmo a gente regando as plantas, não é a mesma coisa, né? Do que uma boa chuva, né? Pra hidratar as plantas, olha. Até essa aqui, gente, a floração tá muito passageira. Passando muito rápido, olha. Esse foi o ano que ela mais floresceu aqui comigo, né? Deu uma quantidade maior de flor. Mas, em compensação, acabou rápido. Esse dendróbio aqui também me surpreendeu. Porque ele até que carregou bem, olha. Olha quanto botão bonito aqui, gente. Ele carregou muito bem esse dendróbio branco, olha. É um orquídea pendente. E ela começou a florir. Foi uma das que demorou mais a terminar a floração. É uma compensando a florada da outra, né? E essa daqui compensou as outras que passaram rápido. E aí